Música E não espere nada do centro Se a periferia está morta Pois o que era velho no norte Se torna novo Se torna novo no sul E não espere nada do centro Se a periferia está morta Pois o que era velho no norte Se torna novo no sul Se torna novo Eu tenho fé que samba pesado Misturado sons, inventado estilos Repensando o sucesso E destruindo a camada de ozônio Eu venho destruindo a camada de ozônio E destruindo a camada de ozônio E não espere nada do centro Se a periferia está morta Pois o que era velho no norte Se torna novo Se torna novo no sul E não espere nada do centro Se a periferia está morta Pois o que era velho no norte Se torna novo no sul Eu venho perseguindo bandidos Destruindo a camada de ozônio Perdendo a pena de morta Destruindo a camada de ozônio Eu venho receitando psicotrópicos Destruindo a camada de ozônio Aplicando eletrojocas Destruindo a camada de ozônio Eu só queria ser Romário Queria ser Romário Queria ser Romário Eu só queria ser Romário Destruindo a camada de ozônio 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 E...